No programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores discutem ideologia de gênero nas escolas. O aborto deve ou não ser permitido em casos de fetos com microcefalia. Michelle Collins pede mais atenção para a coleta de lixo nos bairros. E a campanha da fraternidade traz uma reflexão sobre o cuidado com o planeta. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E o aumento do número de casos de fetos com microcefalia reabriu uma discussão sobre o aborto no Brasil. Recentemente, o ministro da Cultura defendeu que as mães não devem ser obrigadas a ter o filho nesse tipo de caso. Na Câmara, vereadores se posicionaram sobre o assunto. Para o vereador Luiz Eustáquio, a microcefalia não é motivo para interromper uma vida. O parlamentar defendeu o posicionamento contrário ao aborto. Essa discussão você não consegue detectar antes, você só consegue detectar, segundo alguns estudos, quando já é vida. E você, e essa discussão é muito séria e nós não podemos deixar aqui nessa casa de fazer essa discussão. porque ela realmente vem, eu sei que Recife é o lugar onde tem mais pessoas vulneráveis a essa doença nesse momento, mas nós não podemos, por isso, estar tirando vida, senão todas as pessoas que nascessem com qualquer tipo, de forma especial, teria que se tirar a vida dela. E isso não é, isso aconteceu na época do Alaucaxo, naquele período ali, aconteceu. Mas agora, no dia de hoje, a gente, por uma explicação mera de uma doença que está aí, você está tirando vidas, na época lá do Hitler aconteceu isso, de você querer tirar as pessoas, matar as pessoas que eram defeituosas, que tinham alguma dificuldade, entendeu, na questão de sua saúde física ou mental. A vereadora Vera Lopes também falou sobre o tema. Para ela, a decisão cabe à mãe da criança. Eu acho que isso é foro íntimo das mulheres, não é? Estamos discutindo isso aí porque a gente já tem uma lei que realmente deixa com que as mulheres, que tenham, não é? Crianças com anencefalia, com problemas, não é? Crianças que vêm com malfarmações, que possa ser feita, ser feito o abortamento. Então, eu acho que se até o terceiro mês, do segundo para o terceiro mês, se nota, então, que essa criança, não é? Ela tem microcefalia, tem cegueira, está deformada. E isso vai ser de foro íntimo de cada mulher para decidir. Ela tem direito a seu corpo e tem direito, eu quero ou não quero essa criança mal formada que vai nascer. Então, isso vai caber realmente a cada mulher decidir isso. A gente não tem como dizer que não vai tirar ou que vai realmente até o fim da gestação. Vera Lopes aproveitou para pedir a aprovação de uma frente parlamentar para acompanhar as políticas públicas de suporte às famílias afetadas pela microcefalia. Eu estou criando aqui, certo? A comissão de combate ao Aedes aegypti e acompanhamento das crianças e das famílias com microcefalia. Que isso eu vim, desde o início, falando daquele surto que a gente teve aqui, que as urgências ficaram lotadas e queriam trazer problemas de má formações, como aconteceu. E eu me lembro que em uma audiência pública feita em junho, a Secretaria de Saúde disse que a Zika, nada, é uma doença besta. Vem, o pessoal fica vermelho, depois vai embora. E não deu devido valor às consequências que essa doença está trazendo para os fetos. Então, hoje, a gente tem aí uma gravíssima situação de saúde pública que tem que ser de interesse de todos. E eu formei essa comissão multipartidária para combater o Aedes, para acompanhar essas famílias e para criar políticas públicas. Michelle Collins discutiu um requerimento de autoria dela que pede a regularização da coleta de lixo numa rua do bairro do Ibura. Para a vereadora, esse tipo de ação pode ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. A parlamentar destacou que é importante retirar o lixo e prevenir que o mosquito Aedes aegypti não se desenvolva. Nós precisamos dar as mãos. Eu estava vendo hoje uma campanha do Ministério da Justiça contra o Aedes aegypti falando justamente sobre isso, que o mosquito não só basta matar o mosquito, mas é você não fazer ele crescer. Então, quando nós recolhemos o lixo, quando a população recolhe o lixo, quando a prefeitura faz o seu papel de desentupir as canaletas, de tampar as botas de esgoto, nós estamos assim unidos para que possamos evitar que se cresça e que prolifere mais esse mosquito que infelizmente está trazendo tanta destruição. Para Henrique Leite, a falta de manutenção das cidades aumenta a proliferação do mosquito. Falta de manutenção pelos governos. É o canal que está podre, são as ruas que estão alagadas, as canaletas sujas, são os matos crescendo, é o meio ambiente sendo invadido, o mangue sendo invadido. Agora, no final das contas, os governos fazem o seguinte, quem é a culpa maior? Não, a culpa é do povo. É o povo que fica juntando água dentro de casa. É o povo... E tira a culpa das costas do governo. Isso é, eu não estou colocando aqui como opositor, como governo, estou colocando aqui como realidade. Quem está trazendo todas essas doenças, essa doença não vem de agora, não. A ideia é da febre amarela. E a gente sabe muito bem que foi combatida. Quando estava sendo combatida, quando estava tendo manutenção, as coisas diminuem. Agora, quando não tem manutenção, a situação complica. Os vereadores também discutiram formas de abordagem da ideologia de gênero nas escolas. O vereador Luiz Eustáquio quer realizar uma audiência pública para debater a distribuição de livros sobre o tema nas escolas da Rede Municipal do Recife. O ensino da ideologia de gênero nas escolas do Recife gerou polêmica na discussão do Plano Municipal de Educação votado na Câmara no ano passado. Na ocasião, o item foi retirado da grade curricular das escolas da Rede Municipal. Agora, no plenário da Câmara, o vereador Luiz Eustáquio lembrou a votação do projeto e defendeu a realização de uma audiência pública para discutir sobre livros que tratam da sexualidade. A gente vai estar fazendo também um debate aqui e nós vamos estar trazendo nesse momento do debate os livros que não deveriam, que têm esse tema e que por sugestões não deveriam ser adotados no nosso município. queremos fazer um debate amplo com a sociedade. Então, por conta disso, nós colocamos esse requerimento já alertando até porque o ano letivo já iniciou e está no momento de começar a distribuição dos livros. Contrário ao posicionamento do colega, a vereadora Isabela de Roldão defendeu que a ideologia de gênero deve ser tratada em sala de aula. Eu acho que a luta pela igualdade de gênero tem que ser mantida dentro de sala de aula. Você dificilmente consegue convencer um adulto de que ele tem que respeitar o próximo quando, desde criança, ele foi criado desrespeitando, achando que aquilo é errado, que aquilo é estranho à minha natureza e que, por conta disso, eu tenho que banir através da violência. É muito mais fácil, já finalizando, é muito mais fácil e mais, com um desempenho muito maior, se essa criança é desde pequena ensinada a respeitar o próximo, independente da orientação sexual. Então, eu já deixo aqui o meu pedido que a votação do vosso requerimento seja feita nominalmente para que nós possamos nos posicionar se assim entendermos de forma contrária. O vereador Henrique Leite considera que a retirada da ideologia de gênero foi ruim para as crianças. Isso foi uma derrota para os alunos, para a educação, para a família. Porque, só para entender, vossa excelência está tanto defendendo que a família é quem deve educar sobre a sexualidade, sobre a ideologia de gênero. Eu vou só lembrar de um fato que ocorreu após a aprovação, a reprovação da ideologia de gênero. O caso da menina Alice, ela era bulinada a vida toda pelo padrasto e não tinha condições de dizer a mãe não ouvia, ninguém ouvia e no dia que ela ficou de maior que tentou se libertar foi morta pelo próprio padrasto. Como seria essa educação? Era ele que teria que educar ela sobre sexualidade? Era assim que vossa excelência pensa? Era a mãe que aceitou e que protegeu? Era assim que vossa excelência pensa? Então, eu não entendo como é que a família pode discutir isso, principalmente porque a família não é a família formada direitinho como vossa excelência acha que todas são. Tem muita gente que a mãe encontra um cidadão ali na esquina e leva para dentro de casa e tem três, quatro filhos. E quem é que vai discutir? É esse cidadão que estava tomando cachaça na esquina? É que vai discutir como família? A vereadora Marília Rás disse que é preciso mais informações sobre os livros para que a casa saiba o que está em discussão. O que é que a gente está discutindo, na verdade? Quando a gente não tem o livro, não tem cópias do livro, não tem páginas para que os vereadores num ato de responsabilidade antes de votar analisem o que é que eles vão suspender, o que é que eles vão requerer que seja suspenso ou não. Então, isso é uma questão de responsabilidade com a cidade. Eu aconselharia a vossa excelência a rever esse requerimento, a apresentar propriamente o que nós estamos discutindo para que a gente avançasse no debate. Já a vereadora Vera Lopes parabenizou o parlamentar pelo pronunciamento. Eu estou aqui para lhe parabenizar, entende? Porque realmente eu vi esse livro, eu vi esse livro e ele ensina como você pode praticar relações sexuais. Como pediatra, eu não estou nem falando aí como vereadora, mas eu acho que é estimular a prática sexual em crianças de 5 a 9 anos. Porque esse livro, se fosse distribuir para os adolescentes, mas para crianças de 5 a 9 anos. E a gente sabe que as crianças elas são curiosas, já têm a curiosidade própria da idade. E isso é um estímulo precoce à atividade sexual precoce das crianças. Então, eu sou realmente contrária a esse livro e no meu mandato anterior eu fui até o secretário de educação pedir para que tirasse esse livro das escolas. porque isso aí orientar é uma coisa. Agora, ensinar é outra coisa. Nós temos que ensinar educação no trânsito nas escolas e não praticar ato sexual. Vários projetos de lei em tramitação na casa e outros já aprovados foram citados pelo vereador Eurico Freire. Ele argumentou a importância das matérias para a cidade. Estamos no início senhores vereadores pode-se dizer do último ano dessa legislatura tivemos a oportunidade nessa casa de apresentar vereador Maguari projetos de interesse de nossa cidade projetos projetos esses que teve o apoio a discussão quando necessário a contraposição de muitos dos senhores o que aqui conseguimos avançar foi com apoio com a contribuição dos senhores e das senhoras vereadoras de todos que fazem a casa José Mariano pretendemos nos próximos dias retomar também uma discussão muito cara a esta casa que é a regulamentação da prestação das concessionárias que a gente tanto discutiu tem uma minuta de decreto com o senhor prefeito da cidade do Recife o executivo municipal sinalizou que abre uma discussão conosco com essa casa foi uma proposta conjunta com os vereadores Henrique Leite Jaime Asfora Heriberto Rafael então nós estamos muito otimistas que até o final dessa legislatura outras contribuições essa casa dará e o nosso mandato sem dúvida nenhuma reitera aqui o seu compromisso e a sua disposição de colaborar Aerto Luna comentou o tema da campanha da fraternidade de 2016 esse ano a igreja católica leva os fiéis a fazerem uma reflexão sobre o planeta com o tema casa comum nossa responsabilidade A campanha da fraternidade deste ano pela quarta vez é realizada de forma ecumênica e tem como objetivo geral assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empear-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum As reflexões sobre o saneamento básico demonstram que este é um direito humano fundamental e como todos os outros direitos requer a união de esforços entre sociedade civil e poder público no planejamento e na prestação de serviços e de seus cuidados Por isso é uma campanha ecumênica pois a questão do saneamento afeta não apenas os católicos mas todas as pessoas independentes da fé que professam O abastecimento de água botável o esgoto sanitário a limpeza urbana o manejo de resíduos sólidos o controle de meio transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter saúde e vida dignas Por isso há de se ter em mente que a justiça ambiental é parte integrante da justiça social Os últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico mostram que pouco mais de 82% da população brasileira tem acesso a água tratada Mais de 100 milhões de pessoas no país ainda não possuem coleta de esgoto e apenas 39% desses esgotos são tratados sendo despejados diariamente no meio ambiente O Brasil está entre os 20 países do mundo nos quais as pessoas têm menos acesso aos banheiros Cada brasileiro gera em média um quilo de resíduos sólidos Concluindo, presidente Diariamente na cidade só em São Paulo gera de 12 a 14 mil toneladas diárias Citarei algumas atitudes para podermos assumir o nosso dia a dia Em sua casa a água é usada com economia? Você sabe se o esgoto coletado de sua casa é tratado? Você se incomoda e denuncia quando vê um vazamento de água na sua rua? Quando sai de um cômodo iluminado tem o costume de apagar a lâmpada? Qual o destino que você dá a óleo de cozinha que não pode ser utilizado? E são pequenas ações que você contribui com a campanha da fraternidade e com o meio ambiente Por isso, senhoras vereadores e senhores vereadores nós estamos dando entrada no requerimento senhor presidente para fazer uma sessão solene de lançamento da campanha da fraternidade na Câmara Municipal do Recife para o início de março mais precisamente no dia 3 O vereador Eurico Freire também falou sobre a campanha da fraternidade Para ele o tema levantado pela igreja precisa ser uma preocupação do poder público que deve discutir e buscar soluções para a melhoria do saneamento básico O vereador Eurico Freire defendeu que saneamento básico é um direito e a população precisa cobrar medidas ao poder público e falou que com a campanha da fraternidade deste ano a igreja católica entende que este é um tema comum para toda a população Isso transcende a questão religiosa transcende a questão política é para os crentes e os não crentes os mais diversos partidos os apolíticos aqueles que não hoje têm uma rejeição mas é convidado a perceber se a perceber que divide um espaço comum e a discussão responsabilidade de quem ela também torna-se muito ampla se é responsabilidade tão somente do governo ou mais do governo ou mais do cidadão da cidadã afinal de contas é uma casa comum e se particularizarmos e considerarmos a casa em que vivemos com nossas famílias sabemos que cada um tem uma função que um prejuízo e uma má condição de vida vai tornar inviável o bem-estar naquela casa desde ao filho mais novo ao pai ao avó ou enfim a todos que ali habitam e não é diferente no mundo em que habitamos a gente entende que precise é função dessa casa cobrar cada vez mais do poder público a eficiência de seus serviços mas entende também que é função de nós vereadores e vereadoras apresentarmos projetos defendermos esses projetos discutirmos esses projetos com a nossa sociedade e que só termos aqui esses projetos aprovados o líder do governo Gilberto Alves disse que o saneamento básico precisa ser tratado com seriedade pelos agentes envolvidos já é passado a hora de que nós pudéssemos enquanto poder público seja os executivos legislativos a sociedade de uma forma geral cada um de nós que a gente pudesse chamar mais a responsabilidade a cada um daqueles agentes envolvidos na questão sobretudo do saneamento público do Brasil que nos remonta a uma condição da idade média é preciso que a gente faça desse debate com bastante responsabilidade com bastante serenidade mas que ao invés de buscarmos como disse vossa excelência aqui buscarmos os culpados de sempre que a gente possa encontrar alternativas encontrar caminhos sobretudo no momento em que o país vive uma crise fiscal muito grave e por conseguinte a gente vem minguar os recursos que seriam necessários para qualquer empreendimento que visa ou que visasse a solução de problemas dessa natureza conte comigo vereador neste debate nessa discussão gostaria de poder participar assim como vossa excelência tem feito e que nós possamos de fato encontrar soluções e caminhos para um problema tão grave que assola esse país há muito tempo a vereadora Isabela de Roldão também falou sobre a responsabilidade do poder público saneamento requer muito precisa um governo com coragem para enfrentar a necessidade do saneamento e da água potável mas o lixo os contratos milionários de lixo que nós sabemos que existe e ainda assim a gente vê as áreas afastadas com montanhas e montanhas de lixo dias e dias acumulando então fica aqui para nossa reflexão para enriquecer o nosso debate o presidente da comissão de meio ambiente jurandir liberal disse que é preciso rever as ações para tornar a cidade saneada acho que é um momento de a gente começar a rever certas atitudes e fazer com que de fato a cidade se torne saneada a gente sabe perfeitamente antes da gestão do PT apenas 30% da cidade do Recife era saneado inclusive o saneamento que vem de grandes distâncias de anos e com o tipo de saneamento o mais antigo possível quando o Recife era todo de casa residenciais não os bigs prédios construídos em vários bairros portanto é um tema importante e vamos defendê-lo aqui nessa casa conto comigo conto na própria comissão que a gente já faz esse trabalho e que o V. Exª tem contribuído muito bem a gente fica por aqui para rever esse e outros programas acesse nosso canal youtube.com barra Câmara do Recife até mais